Os produtos da Ark tocaram a vida de todo mundo, então estamos aqui para anunciar o que temos de novidades e o que os clientes acham da nossa marca. Nossos produtos são testados com o mais alto vigor e só os melhores passam para frente. Temos desde pás, martelos, espadas, tudo o que você precisa para ser um verdadeiro aventureiro, e não se preocupe. Elas são altamente duráveis, fortes e resistentes, e não quebram durante o combate como as armas de nossos, digamos assim, concorrentes. E não precisa confiar somente na minha palavra, temos muitos fregueses que conseguem confirmar melhor ainda. Vejam alguns exemplos. Sim, eu comprei essa lança poderosa feita de ossos, ela é imune em magias, pois ela é inquebrável e ela é portada por qualquer um, especialmente para necromantes e magos das trevas. Essa espada é forte, eu vou gostar da espada. Recomendar a espada, eu vou. O Darksico 1000 é um aparelho científico que me fez aumentar um V e até uma agulha caindo ao outro lado da chave. Diga! Os produtos que são os melhores do mercado, compre! Vocês viram que todos os fregueses adoraram os produtos Dark, então, você quer comprar também um? Aqui em abaixo está o nosso número para você comprar mais produtos Dark. Ah, dê a sua opinião também. Sua opinião é muito importante. Avisa, valiar negativamente para os Dark pode causar problemas de saúde. Em casa do pergimeiros, nós vamos sempre precisamos. E se você assistiu isso em um Dark Phone 10, parabéns! Você ganhou 5% de descontos na compra de um Dark Phone 11. Avisa, Dark Phone 11, vou discutir. O Dark Phone 11, vou discutir.